E aí lembrou de mim, não revisei E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha conversa Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperto Porque se alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Eu era, eu era